e aí meus amigos produtores de leite tudo bem com vocês meus amigos produtores e futuros produtores de leite né olha quem pariu a segunda novilha né a segunda novilha que eu comprei olha o que deu trouxe um bezerrinho macho ela pariu faz umas ela pariu 11 horas da manhã mais ou menos acompanhei o parto dela tudo certinho tá e hoje é dia 1º né dia 1º de junho hoje é o dia mundial do leite né pessoal olha que dia bonito para ela faria olha só trouxe um baita de um bezerro bezerro que já está encomendado tá já vai para a doação também então é pessoal as duas novilhas que que eu comprei que vocês acompanharam eu não trouxe receita a por bezerro né um tempo atrás a gente vendia um bezerro desse a 100 150 reais mas agora o boi deu uma baixada o boi gordo uma baixada consequentemente baixou o bezerro também então é o bezerro a gente não tá vendendo tá doando tá quiser fazer receita dele é só tratar ele né um 12 meses vende ele mais garrotinho que dei o pessoal já compra bem ou engorda ele até virar carne mesmo né mas o meu intuito não não é esse né pessoal meu intuito é leite então eu me dedico a leite produzir leite e se eu der leite pra ele eu tiro leite da dela ou de outra vaca da minha produção pra dar pra ele e não é o meu intuito meu intuito é produzir leite certo então né meus amigos pra quem não me conhece eu sou o ricardo eu sou um pequeno produtor de leite e hoje já que hoje é o dia mundial do leite né calma filha calma é calma hoje vamos vamos conversar um pouco sobre sobre a lida do leite o dia mundial do leite não foi criado pela nossa lida do leite né não foi para homenagear nós agricultores mais é sobre o consumo do leite mas tudo parte daqui né pessoal tudo parte desse início aqui do parimento de uma de uma bezerra de um bezerro para ela dar o leite para a gente consumir sejam derivados seja in natura enfim mas vamos falar sobre a lida do leite pessoal pessoal olha só e embora seja machinho embora né é se ela de leite se ela não der não é uma coisa maravilhosa esse pessoal tá começando a mamar isso aqui é é vida pessoal é transformador não tem como quem mexe com o leite quem se dedica a fazer isso aqui a tirar o leite não tem como ser ter uma depressão ficar desanimado é ficar desanimado às vezes fica é tem nem todo mundo né pode ser pobre pode ser rico pode ser o que for tem dias de tristeza claro que tem mas é em geral a gente é muito feliz trabalhando com com leite porque todo mês todo 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 dia toda semana tem uma coisa diferente não é aquela coisa monótoma né que a gente vai para o serviço é sempre igual e já sabe que vai acontecer daqui um ano daqui um mês já sabe que é só ir lá trabalhar pegar o salário e vim embora e gastar aqui não pessoal aqui é diferente aqui é a vida aquela não é vida claro que é vida também mas é é uma vida meio meio igual né meio sem muitas perspectivas aqui a gente tem mais um controle e pode ser se não trabalhar certo não tem controle nenhum né vai dar tudo errado também mas fazendo um feijão com arroz bem feito dá tudo certo pessoal não precisa ter medo tá é muito transformador então como eu disse né é difícil a gente ter um uma depressão é trabalhando com isso aqui e a gente pode sim ter ansiedade a gente não se controlar é que não tem muito controle no início tem uma certa ansiedade né porque a gente fica ansioso para ver o que que a vaca vai parir para ver o que que é quantos litros de leite a vaca vai dar enfim pode ocorrer uma ansiedade para quem não é acostumado tem como controlar também né comprar vaca sabendo que é de todo sexado então não vai gerar ansiedade certo que a gente já vai saber saber o que que é e comprando a vaca que é de de referência né com uma mãe de referência ela tem tendência de ser leiteira também então já não a gente não vai ficar na expectativa vai dar errado então é assim né pessoal é o leite transformador né pra mim é eu não sei se pra quem vive a vida inteira tirando leite talvez talvez é diferente já tá acostumado já já virou rotina um pouco também tem os desafios tem as oportunidades mas já virou um pouco de rotina talvez mas para mim é foi uma virada de chave tão grande na minha vida que da minha vida e da minha família né porque como vocês alguns de vocês já sabem que eu trabalhava fora né trabalhava na construção era pedreiro e último tempo eu trabalhei numa firma né trabalhei dentro da firma cuidando de um grupo de pessoas e não firma de construção firma de madeira tá e foi uma parte muito interessante da minha vida foi muito interessante tá na construção já não gostava mais muito e nessa última etapa mesmo então foi muito interessante pra mim é porque foi interessante pra mim pessoal porque onde eu onde eu vou trabalhar eu geralmente me dedico não importa se for rolar pedra morra acima eu tento rolar aquela pedra de um jeito mais fácil do jeito mais evolutivo e que vai alcançar o seu resultado tá ou no que eu faço eu sou assim onde eu me proponho a trabalhar eu boto o meu corpo bota minha alma no serviço tá então o que que acontecia né pessoal trabalhava para os outros e eu me dedicava totalmente lá e a a minha família a a minhas coisas né acabava ficando para trás porque me dedicava lá era era no serviço a minha mente tava lá vinha para casa é pensando às vezes no serviço porque eu tinha que mostrar resultado porque eu sou assim eu assumi quero mostrar resultado tá e então se eu tinha problema lá que foi bezerrinho se eu tinha problema lá eu trazia chegava a trazer esse problema para dentro de casa coisa que é errada mas acontece é você sabe que acontece e não precisa chegar em casa reclamar porque fulano é isso porque deu aquela coisa lá não 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 é bem isso é simplesmente chegar em casa é bicudo senhor é bom assim ó tu já traz uma energia totalmente errada para dentro de casa né e a tua família teu filho tua esposa sente está e então eu trabalhava eu estava lá e e vinha com uma energia ruim para dentro de casa financeiramente eu ganhava lá recebia mas financeiramente não me adiantava tudo que eu tinha adquirido há uns tempos atrás tava assim de tudo tá eu trabalhava lá o salário vinha ia vinha ia ganhava e gastava e às vezes ainda nem dava chega então eu gastava um pouco do meio financeiro que eu já tinha ganhado um tempo atrás e até que eu disse chega chega não quero mais está acabando comigo e pensei assim se eu me dedicar com gado de leite como eu me dedico no meu outro serviço porque que vai dar errado não tem porque dar errado é como eu disse pra vocês onde eu me proponho a trabalhar eu boto meu esforço e faço acontecer e eu pensei uma semanada uma coisa assim eu vim refletindo meu não tem como como dar errado se eu me dedicar se eu me esforçar como eu me esforço no meu serviço não tenho como dar errado se os outros conseguem porque que eu não vou conseguir e eu pensava assim é vocês acham que eu pensava em dinheiro não pessoal eu pensava não não tava me sobrando naquela época mas eu tava vivendo então pra mim se a se der só um tantinho e conseguisse passar o mês passar o ano tava bom porque daquele jeito também estava passando tava ruim do lado que eu já tinha então pra mim também tava bom então o que eu pensava só pensava assim viver em paz viver em harmonia com a minha família e fazer um fazer o que tinha que ser feito com esforço mas viver em paz é só isso que eu queria tá que a minha mente estava muito pilhada muito piradão eu tava tá e pessoal isso foi uma transformação enorme pra mim quando decidi fazer isso parece que saiu um peso muito enorme das minhas costas e tanto que eu evoluir muito eu entrei com quando quando saí de lá entrei com garro total na minha produção de leite entrei com toda a força que eu tinha e e fiz acontecer assim é foi muito rápido até pra dizer pra vocês nem sei como é que isso pode sim que que quando a gente quer quando a gente se dedica que acontece tão rápido não sei explicar pra vocês não é uma fórmula mágica mas é não é nada nada milagroso mas simplesmente acontece pessoal é só acreditar que acontece é só se esforçar que acontece e depois disso mesmo quando ainda não tinha uma produção alta a nossa vida mudou a gente ficou mais feliz ficou mais unido a família trabalha junto né minha esposa também saiu do serviço que ela tinha já não tava trabalhava mais né mas se eu continuasse daquela ela ia ter que largar o filho é em creche ou com os avós e ter que pegar um serviço também porque daquele jeito que a gente estava não ia longe não ia não ia a gente tava com um gasto enorme e a gente não ia longe daquele tipo então é óbvio estava mano lá só está ali então ela é ter que largar o filho ia ter que trabalhar também trabalhar fora também não ia ter outro jeito e assim hoje a gente trabalha junto a gente tem a nossa hora e todo dia né mas a gente trabalha junto trabalho unido e trabalha feliz que é o mais importante é se não desse dinheiro desse só para manter a gente tava feliz porque hoje é o que eu gosto de fazer me sinto realizado e ela gosta também do que faz e a gente não não quer trocar isso por nada tá se vier coisa melhor a gente vai aceitar mas por enquanto tá ótimo pessoal e então é assim né pessoal é o leite que a gente transformou nossas vidas e financeiramente também nossa pessoal assim eu não sou de aquele tempo era aqui ó mão de vaca casquinha casquinha porque eu tinha que ser e hoje em dia não dou mais muita bola não estou dinheiro ali eu sei que tá planejado eu sei que tá eu sei que futuramente daqui a um mês vai vim de novo entendeu não é não vem aquele pouquinho que vinha lá vem um pouco a mais e mas eu acho assim não não porque que eu deixei de ser mão de vaca porque eu sei meu planejamento eu sei que o que eu já tenho que o meu meus passos de um ano atrás já tá garantido lá para uma na frente mas também sei que se eu não continuar levando assim e melhorando e investindo daqui a dois três quatro cinco anos é eu vou sofrer então a gente anda numa linha evolutiva mais mais relaxado não relaxado de deixar acontecer relaxado que tá tudo em ordem entendeu dá para entender assim que que aqui a vida está organizada que é só é só fazer o que o que está sendo feito que que vai dar certo é a gente tem que ir evoluindo né vem conhecimento é sempre procurando coisas novas sempre procurando é evoluir produzir mais com que tem tá e sempre é acompanhando as tendências se a gente parar no tempo certamente vai ficar para trás também como a gente vê muitos produtores é é que acabam ficando para trás está porque eles não procuram evolução mas então é é é isso pessoal o que eu assim nesse dia dia do leite assim eu quis trazer um pouco do da da transformação que o leite fez na na minha vida né e que faz na vida de muitas pessoas e que quem quer começar que eu vejo assim nos comentários e muita gente que quer começar no leite não desista pessoal não desista do sonho de vocês é vocês estão aqui no canal estão buscando informação estão estão acompanhando vocês gostam do que vê eu nem sempre mostro tudo que vocês querem ver nem fala sempre as palavras que vocês querem ouvir é nem às vezes não trago todo conhecimento de que vocês querem saber mas devagarzinho a gente vai fazendo mas não desistam dos seus sonhos pessoal não desistam porque é transformador e é difícil não é difícil é fácil de fazer é fácil de trabalhar com vaca de leite é fazer um arroz com feijão bem feito mas tem que fazer tem que se dedicar tem que ter conhecimento tem que tem que ir atrás não adianta naquele modo antigo não adianta fazer 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 do jeito que acha que tá certo porque tem gente que acha que é daquele tipo não aceita mudança até eu vou fazer um vídeo falando sobre isso tá é sobre as mudanças porque é eu fui numa numa reunião aqui e sobre políticas de que o governo vai aplicar tá e uma reunião para ver quais políticas que o governo vai aplicar e foi um dado um dado que que o pessoal né os produtores passou que eu achei um dado muito fora da nossa realidade na realidade do pequeno produtor que se o pequeno produtor não se atentar e não ir atrás ele vai sofrer ele vai sofrer futuramente ele vai sofrer tá quem ir atrás não vai sofrer quem tá aqui no canal não vai sofrer porque quem tá aqui é porque ele tá procurando conhecimento né não é que eu seja o cara que vai dar todo conhecimento pra vocês mas pelo menos vocês estão atrás de conhecimento mas tem aquele pequeno produtor que não dá mais bola pra nada ele vai sofrer infelizmente ele vai tá e o leite ele é e a tendência dele é cada vez quem ficar ser cada vez melhor mais próspero porque quem não for profissional na área do leiteira vai ficar pra trás infelizmente vai tá mas infelizmente quem tá aqui comigo aqui eu tenho certeza que vai vai prosperar porque quem tá aqui tá acompanhando outros canais tá pesquisando outras coisas tá buscando e vai prosperar não tem dúvida nenhuma tá e então é isso pessoal quem tá aí na lida do leite que que já sabe um pouquinho o que como é que acontece vocês sabem que é transformador você sabe que é gostoso acontece imprevistos acontece altos e baixos mas a gente só tem que se preparar a gente sempre tem que tentar evoluir e quem quer começar não desistam dos seus sonhos também tá pessoal vamos nessa que só tem prosperidade pela frente tá bom pessoal então um grande abraço pra vocês e até a próxima